E aí galera, beleza? Tô aqui pronto pra sair da minha casa aqui já E vou receber um ilustre visitante aqui agora Aliás, dois, né? Dois ilustres visitantes Mas um deles já me conhece, já é amigo E... Thank you Um deles já me conhece, já é amigo E o outro é amigo também, mas... Não veio ainda Estão ali, ó Estão num camaro Preto ali, os da roça, né? Parece que nunca vi o camaro na vida Vamos lá Ô da roça Vamos dar uma de brasileiro aqui, bem escandaloso Gritar na rua aqui pra eles Que medo é esse, hein? Pararam lá na esquina Que medo é esse? Pararam na esquina Ô, que medo é esse, bicho? Eu moro lá naquele prédio lá, bicho Eu dei o endereço ali, ó Olá, ó, como está? Olha aí, ó O portão é lá, ó O portão é entrada lá É, eu não sabia Beleza? Tá com a lenda aqui, mano Eu tô com a lenda, velho Olha o fio, mano Aqui sim é lenda Esse aqui é lenda Esse aí é lenda Esse aí é lenda Olha só, cara Vamos andar com o carioca, então, no camaro, é conversível Tá gravando aí? É isso aí Tá gravando, não tá piscando não, mas tá gravando Tá gravando? Esse aqui você já conhece Esse aqui também Eu pensei assim, eu não vou gravar, não Porque vai que alguém não gosta Não, eu sei, eu sei Aqui, aqui a gente grava E aí, velho? Cariocão, vamos lá, vamos lá Vamos zoar, vamos zoar Ô, tô gravando aqui porque a galera falou que Entra do lado de lá, entra do lado de lá Tô gravando porque a galera tá reclamando que você não grava vídeo, bicho É, velho, eu tô meio que aposentado, entendeu? Galera, ó, olha o brinquedinho do carioca aqui, ó Quem pode, pode Galera, vamos dar uma curtidinha agora A noite é uma criança, depois a gente fala, valeu? Até mais Aí, galera Então, tá o Miami aqui, ó, em frente à American Airlines Arena Com um macaco ali É nóis, postando a foto no Instagram Tá ali, viciado ali, alimentando o vício dele Fazendo meu coração bater E aqui o gayzão do carioca Carioca hoje é meu Ele já foi lá hoje, sabou minhas costas quando eu tava tomando banho Ó, e... Eu virei de cueca, isso é verdade E fizeram vídeo, não? Eu virei de cueca, eu vou em decência Bom, Sandrão, a galera tá reclamando, cara, você não sobe vídeo Ah, é que eu tô ficando velho, velho Já que você não sobe, a gente sobe de você, oi É, sobe, ô, você não pode subir em mim Não, isso aí é com o Juninho, deixa pro Juninho que... Deixa pra mim, deixa comigo Não, o Juninho, não, você pode dormir aqui, cara Você dorme aqui, a minha cama é grande, não sei o que Não, o que é isso, Juninho? Ah, eu falo com essa, mano Ah... Não ofereceu nem um sofá, não Eu ofereceu uma cama Não, eu canto logo, mano A gente joga videogame até de madrugada, não sei o que Falei, que parada é essa, mano? Ah, você tá doido, velho Querendo dar álcool pro menino? É, cara Cê bebe, cê bebe É, para, velho, para, mano Pô, fala sério, hein Ofereceu muito de tudo Não, eu saí da Califórnia, vim pra Miami pra ficar com um homem, velho Não, cara, para aí, velho, para aí Putz Não, e pior, deixávamos lá em casa ainda, né? Cara, nem fala isso Ai, meu Deus do céu, eu tô ferrado Vou nem postar isso aqui Ela não assiste mesmo vídeo nenhum, nem os meus Ah, então tá bom Ela não assiste nada Vou dar um desrolé, galera Depois nós volta Aquele fã de palqueiro É isso aí, galera Vamos nos despedindo aqui Com o malucão aí no volante Tive que esperar ele reduzir um pouquinho Porque ele tava aí na 120, aí Eu tive que esperar ele reduzir pra não filmar, né? Dá só uma pisada pra me só sentir Baixa o volume do rádio aí, baixa o volume do rádio Lembrando, galera, que estamos a 60... Mas pisa que eu puxo a frente de mão aqui 65 milho por hora nós estamos, tá, galera? Não tem ninguém quebrando o filme de velocidade aqui não, viu? Porque tem um monte de juízes É, tá cheio de... Ah, é, tá cheio de... Cheio de juízes de dança assistindo aí É Policial rodoviário Cheio de policial militar, esse senhor Estamos só de boa Cheio de guardinha municipal Mais que o carro... Mais que o carro, ronca bonito ou ronca aí, gente? Mais ronca, hein? Tá, tá bom, se escuta Ó, ó Ronca não, hein, Sandrão Porque senão o bolso sente Ah, é, o cara pisado é um litro, né? Oito caneco Pisado é um litro aqui nessa porra E aí, como é que foi a noitada, galera? O Sandrão, eu já estou com o celular Gostou, Sandrão? Gostou da noite, hein? Ah, gostei Gostou de Miami, senhor? O que que você acha? Gostei A gente tem um clima aqui É bem, bem caribe mesmo O pessoal que pensa em vim ali Aí, ó Se prepara que aqui é um verão É quente pra cacete É caribe, mano Isso aqui é caribe Não tem outra coisa Isso aqui é caribe A explicação disso aqui é só isso Calor insuportável Pra quem vai pra Disney aí no verão Coitado Ah, avisa aí Se fode aí Além de andar, é um caloto Nossa Nossa, você acaba, velho Em duas horas de parque, já tá acabado Duas horas de parque? Ah, 135 Nossa, tá parado isso Isso aí, galera Que hora é agora? Que hora é agora? Uma hora da manhã Vai dar uma hora da manhã E olha o tráfego Reclama da marginal, hein? Uma hora da manhã Saindo do centro de Miami Aí tem gente que fala assim Ah, mas como eu queria estar aí Nos Estados Unidos nesse carro? Olha o carro, velho Amarradão, ó Sei lá nada, ó Lugar nenhum no mundo É bom ficar aí parado Uma hora da manhã Congestionado Deve mesmo, olha só ali Deixa eu mudar logo Tirado o esporte Que andei 5 milhas Caiu 20 ali Na volta do negócio Nossa, mano Camaro RS Nossa, que nem que esse bebê gordo Na mamadeira de Nescau, né, velho? Não picou na mamadeira de Nescau Quando você vira Por propaganda da novela Já mamou a mamadeira Mamadeira de quê? Nescau 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 Olha o Mustangão ali Chama aí, chama aí Chama aí Ali atrás Conversivo Faz o seguinte Tá, tá, devagar Como é que faz pra abrir? Olha o canacoteca aqui Abre, abre o Paraná aí pro pessoal aí Ah, vai, vai, vai Juninho quer sacanear, bicho Abre aí, abre Olha o Zó Vira atrás, hein Ixi, a polícia vem atrás Deu ganhar Abre, pô Não abre não Tem que ter Se tiver menos de 10 Vou botar um reduzível no acidente Pô, louco Mais Ah, porque eles ajustaram Você pode configurar isso aí, ó Teve um acidente aqui na frente Você pode colocar pra 10 milhas Só 10 milho limite, entendeu Até 10 mil ele abre Ah, está a boca É, os caras da locadora Nossa, mano, teve um acidente Teve um acidente É pra você, Sanderson Alguém chamou a polícia Falando que você estava acelerando Eu estava na Califórnia Mas também, eu sou vindo da bandida Mas também assim Está perto aqui o acidente Ah, mas ele está na outra linha ainda Eles estão na... Eles estão na Express, não? Estão na Express Olha o meu Zó Meu Zó Que top, hein, mano E vai que vai Vai chapar Olha aquela Lamborghini Olha o Lamborghini preto ali, ó Olha a Lamborghini, mano Fosca ainda, ó Olha, olha Olha o Batman, olha só Olha lá Só que top, mano Olha o roncão da bicha E ele vendo quatro barmanjouquins Três barmanjouquins Eu ia falar que ele ainda está lá sozinho E a gente está aqui Para, para, para Vai travar, vai travar com a capota no meio Aí, mostra, mostra, mostra Vai travar, vai travar Ah, teteira Um hora da manhã Cruz da roça aqui Mostrando o carro Baixando o teto Os lobos Mostrando o carro Baixando o teto É, nada a ver, né? Os Valadarense Grandes coisas, né? Vamos lá, Valadarense aí Só com você, mesmo Daqui a pouco o pessoal vai falar Ah, você está com desesperação É só você fazer assim Ixi, começou Que eu volto Porque é só você fazer assim Isso, isso porque não bebeu nada, imagina O pessoal vai então se eu bebo Deixa eu beber então Olha, velho Aconteceu mesmo Até o acidente Mostra aí, Alex Olha lá Olha lá No flagrante Faz um amador aí Olha os curiosos Indo para mim A gente lá só para Olha lá Ah, mas o caminhão Cobriu, pô Olha o câmera Em cima do carro ali Caraca, aquele ali Tem um canal profissional no YouTube Ixi, velho Deu feio aí, hein A moto, velho Ixi A moto A moto A moto A moto Aquele motoqueiro Ele foi para o saco Foi, né? Na 95, velho É Ele só anda vazado Eu já pensei em comprar um motoqueiro Eu curto moto Eu já pensei em comprar Só que, bicho Quando eu vejo uma merda dessa aí Eu lembro e Ficar de boa Ficar de moto? Ah, o irmão ali É, porra A moranga A moranga A moranga Olha o carrinho do Juninho Moranga aí, moranga Morango Moranga Aí, o pessoal que acompanha o canal do Alex Se está chegando Se quiser comprar um Murano Estou vendendo a minha, viu? Você não vai cobrar Para me fazer comercial Não depende Bicho, mano O cara está passando em cima da... Uma vez eu estava dormindo, doido Vindo de Miami dormindo Aqui nessa linha aqui Amazado Deu uma cochilada, meu Que eu sou estúpida Assim, ó Você acabou de desvalorizar seu bem Não, não era desse carro não Ah, ok Foi em outro, né? Outro que você tinha A gente já entendeu Já entendeu Foi na... Foi na... Foi na... Foi na... Foi na... Foi na Jubira Uh... Não tem como chamar Não tem como neutro Vai, vai, vai Ele corta o giro Ah, carro automático não dá para chamar, não Ele corta o giro Olha o outro passando ali, ó Os caras passando para lá, brincando Outro acidente de mim na frente dele Sério? Mas fala aí, fala Juninho Faz para pagar o seu carro aí Gente, 6 mil dólares Nissan Murano 2006 Banco de couro Completão Ah? Completo, né? Completo Teto Não, não, não tem teto não Pô Tem teto não? Tem teto não É convencível ele? Ele tem como fazer a mão dele É convencível? Ele não, ele tem câmera de ré Se bater atrás Ele está zoado já Por dentro assim? Não, está não Você nunca fez nada da anteijo? Não, ele está novo Tentei fazer menino, mas não A câmera dele, se você gravar, dá para você colocar no YouTube? É, dá para colocar no YouTube com a câmera de ré Dá para fazer o vídeo com a câmera de ré? Não, agora a pergunta que eu não quero calar, Juninho O carro vem com autógrafo ou não? Rapaz, vem com multa para pagar Vem com multa Mentira, esse carro aqui não tem multa não A multa aqui é nas costas do motorista A multa aqui é para o indivíduo Se eu tirar meu cinto aqui, agora aqui E a polícia parar, é eu que levo a multa Não é nem o Sandrão, é eu que levo a multa Porque você tem carteira, né? Eu queria colocar no... Aqui, ó Antes que vocês falam, o juiz aí de trânsito aí, eu falo Olha o cintão aqui É, que tem uns caras que perdem o tempo por querer julgar a gente, né? Não, eu não condomino, eu não condomino Mas, Sandrão, Sandrão, imagina você no Brasil Pé rapado, pobre, tão arregaçado Não estou falando que todo mundo é assim, mas a maioria, entendeu? Muitos, muitos, né? Aqui Aí veio você montado num camarão aqui, velho Curtindo Miami, entendeu? Eu não condomino na minha casa, tinha acabado de sair Gravando um vídeo dentro do condomínio ali, ó Antes de sair lá fora O camarão falando assim Que eu tava dirigindo sem cinto Porque eu falei que é proibido dirigir com headphone É, né? Porque se a polícia pegar, pode tirar Nos dois ouvi Nos dois, é Nenhum só Aí o que aconteceu? Aí o camarão falou assim É, dirigir sem cinto pode, com headphone não Ah, seu anda armado, menino Idiota, né, velho? É, é gente idiota Não, eu tô falando, quando eu fui no Brasil Aquele vídeo que eu fui no Brasil, você viu, não? Aquele... Viu o vídeo que você tá com o carro Aí o pessoal falando Ah, dirigindo com a mão só Tá, tá, vou passar a mão com o quê? Vou passar macho com o quê? Com a boca? Com a boca? É, eu pensei nisso também, né, velho? Entendeu? É, cada um é É muito falso moralista Muita hipocrisia, vixi Muita hipocrisia, né, velho? Pô, velho, da hora, velho, maneiro Um dia eu vou aí também Vou fazer aí também bacana e tal Muitos desses, quando a polícia para A primeira coisa que faz É oferecer um cafezinho policial É, é Nossa Mas isso aí, vamos curtir aqui Porque a noite tá só começando O quê que você quer? Não, nada Não quero nada Você me quer, velho? Eu quero só nas pernas Esses dois aí, não sei não Tô facinho Bom, valeu, galera É nóis Um abração Falou, meus peixes Ô, Sandrão, você vai voltar Fazer vídeo para a galera aí, ou não? Vou, vou voltar assim Vou fazer um vídeo Vou voltar aqui de novo Vou voltar aqui de novo Então dá uma lua para a galera aí Para o seu canal aí Falou, meus peixes Ó, continua acompanhando o Sandrão aí Vai rebendo os vídeos aí de novo aí Que em breve tem vídeo novo aí pro pessoal Beleza, meus peixes? Fica com Deus Fala o canal, pô Sandrão tá trabalhando É, Sandro Carioca Sabe aí, mano, sabe aí É só olhando o canal Coloca o link lá, entendeu? Vou aproveitar fazer meu comercial aqui também Ah, meu cabelinho dele Ó, gente, ó Curte o vídeo aí Avalia o vídeo do Alex aí Compartilha Para mostrar aí Essa zoeira mesmo Nossa, passa gel, velho? Não, passa não, pô Não, tá bem curtimento, mano É isso aqui? É, nossa, mano É um produto novo É um produto brasileiro novo Nossa, velho É só isso Valeu, pessoal Alô Comeração, galera Fui Vamos curtir aqui a noite Hoje é uma criança Cutuca, cutuca Para despedir Cutuca Cutuca? Cutuca para despedir aí No trânsito Cutucar no trânsito é Flórida, né? Fui Vamos lá Chamando Quem será? Quem será o sorteado? Quem será o sortudo aí? O atarento? O at request par בעção é Flórida, né? Fui T pularner cool Que matemática ике